Muito próximo do Bicentenário da Independência do Brasil, estou dando uma pequena contribuição, a FUNSEX, com quem eu tenho colaborado, a Fundação do Centro de Estudo do Comércio Exterior, foi convidada a fazer um trabalho sobre os 200 anos do comércio Brasil-Portugal. Como é que foi o comércio Brasil-Portugal? E a gente pegou as estatísticas que eram disponíveis, não são estatísticas muito abundantes, pelo menos no século XIX e até mais ou menos 1940, a gente não tem muita estatística abundante. Porque a visão de comércio exterior, antes, era uma visão muito do fisco, do erário, querendo taxar tanto a exportação como a importação. Então, a FUNSEX, as estatísticas de comércio exterior não eram assim, pensando no comércio exterior, mas sim na tributação. Elas não são... Você sabe que navio foi, levando qual mercadoria, mas elas não são compiladas e são aglutinadas. Então, a gente tem só indicações. São muito boas, claro, documentadas, mas não tem uma estatística tipo IBGE, tipo Secretaria de Comércio Exterior. Isso não existia. É algo muito recente, algo dos últimos 50 anos. Mas aí, nessa reflexão do comércio do Brasil com o exterior, é impressionante, impressionante mesmo. Como a gente saiu de uma situação, século XIX, início do século XX, de um comércio muito pequeno, né? Baseado em café, açúcar, algodão, erva mate, tabaco, borracha, eventualmente, um pouco de ouro em determinado momento, ainda tinha um pouco de Bó Brasil. E hoje a gente tem uma pauta muito diferente daquela época. O principal produto de exportação nosso é o petróleo, vindo a seguir minerais de ferro, soja, um complexo de soja. Depois vêm outros grãos, carnes, etc, etc. E faz com que o Brasil já tenha mais de 500 bilhões de dólares de intercâmbio comercial, ou seja, exportação e importação. É muito ou é pouco diante do nosso PIB? Ora, países europeus, por exemplo, tem suas fronteiras, muito próximas umas das outras, que tem mais de 40% do seu PIB relacionado ao comércio exterior. Mas o Brasil está aqui, no fim do mundo, né? Um país quase austral. Temos vizinhos com economias ainda fracas, digamos assim, ainda em desenvolvimento, que não permite que a gente tenha um fluxo comercial tão forte. Mesmo assim, desde o Mercosul, a gente ampliou muito o nosso comércio com a Argentina, Uruguai, Paraguai, com o Chile, né? E até mesmo com os outros, Bolívia, Peru, Colômbia, algum tempo atrás com a Venezuela também, enfim. E esse comércio com a América do Sul deu um salto e depois se estagnou. A gente se voltou mais para a Ásia hoje em dia, né? Hoje a gente vende para o Egito, para a Tailândia, para a Malásia, mais do que para muitos países europeus, tipo Dinamarca, tipo Eslovênia, tipo países menores, Suíça, né? A gente vende muito mais para esses países da Ásia do que para lá. E importa também, né? Nosso maior parceiro comercial hoje é a China e continuará a ser assim provavelmente por ainda alguns anos, né? A China é muito dependente de petróleo, né? Que a gente vende para lá e grãos, especialmente a soja e carnes também. Era bom que a gente vendesse mais produtos manufaturados, né? Como é que a gente vai vender roupa se eles esmagam o mercado internacional com o que eles produzem lá? Então, refletindo isso, né? A gente sempre pensa Puxa, o Brasil passou 200 anos e continua na mesma. Eu acho que não foi bem assim, né? A gente saiu de uma sociedade rural e letrada para uma sociedade urbana em que o analfabetismo, que era uma das mazelas do país hoje se concentra só naquelas gerações mais velhas que não passaram pela escola gerações mais novas ainda tem uma educação básica muito fraca, mas sai da escola pelo menos sabendo ler e escrever quer dizer, o analfabetismo desapareceu não conseguimos debelar a fome ainda a fome ainda sempre nos ameaça mas cada vez mais a gente tem instrumentos sociais, né? Todo mundo acha que esses instrumentos fazer um parêntese aqui são de concepção socialista não é a ideia mais liberal da economia mais liberal exatamente transferir renda para quem não tem para quem tem insuficiência de renda durante não a vida toda mas durante um determinado período para que os cidadãos tomem as suas decisões quer dizer o Estado em vez de ir lá apadrinhar cada um não transfere a renda e diz assim olha, você faz o que for melhor para você se você vai comer feijão você come se você quiser comer lentilha você come enfim o problema é seu você vai administrar o seu orçamento com esses recursos que a gente está digitando é um esforço que a sociedade como um todo faz nessa transferência de renda para evitar o que é a miséria a uma situação degradante de milhões de brasileiros então é isso o 7 de setembro está vindo aí é sempre um momento de reflexão de olhar para trás e pensar no futuro né como é que nossa sociedade vai se inserir nesse mundo aí de tecnologia cada vez maior esse mundo digital virtual em que os processos de produção serão cada vez mais automatizados é mas com benefícios a longo prazo para todo mundo e aí o o o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti